Diretor Executivo Fundação Marim, João Almeida, Atoli Hirakne, Bazi, Emen e Eniaknár Fátim, fomento dele. E explica durante a implementação em estado de emergência, o que se fula em abril, maitou agora, Força de Segurança, rala a survelência máximo e o que se sensibiliza regras de estado de emergência para a comunidade, onde prevê a Covid-19. Durante o estado de emergência, a Fundação Marim, Força de Segurança e Serviço, efetivo DUNI, e o território otômago. Mas que é fofão, e a protesto ou lamentação bala, liga com a atuação membro polícia de Nenian, e liga com a execução da lei de estado de emergência de Nenian. Mas, em geral, a Fundação Marim aprecia a Força de Segurança e Serviço, até que ele assegura a decisão de ser estado de Nenian, em particular, estado de emergência. Antes de terçação, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, decreta estado de emergência, primeira fase, e a loram, o Ruanulo Resin, o fulano março, no remata, e a loram, o Ruanulo Resin, o fulano abril, no continuo estende, e a loram, o Ruanulo Resin, o fulano abril, e a loram, o Ruanulo Resin, o fulano março, tina a loram. Napoleão Xavier, Zvial da Costa, Zémen.